Bem, sejam bem-vindos, obrigado aí pelo tempo de vocês, vou bater um papo aí, deixa eu confirmar quanto tempo eu tenho, uma hora, vou colocar meu celular aqui, para eu controlar o tempo, ótimo, bom, não sei o que, aqui está o meu tchau que eu estava fazendo agora, não vou lembrar o rosto de ninguém, não tem problemas com relação a isso, mas queria dizer que é um prazer para mim estar aqui nesse palco, que é um palco de muito prestígio, e tem essa sorte de ter esse contato com a Campus, e a gente vem acompanhando a Campus, a gente, que eu digo, milhante lá, vem acompanhar a Campus todo esse ano, então, deixo aqui registrados meus agradecimentos, mais uma vez, por estar aqui, por ter esse espaço, nesse palco, bom, e agradecer a vocês, obviamente, por estarem aqui também, para ouvir o que eu tenho a dizer, espero que seja divertido, que pelo menos nesse horário, depois do almoço, vocês vão ouvir. Eu trouxe aqui uma palestra que tem esse nome, de como os produtos estão revolucionando o mundo e o que podemos esperar dessa tecnologia, é óbvio que é uma percepção minha, mas eu espero até o final do tempo convencê-los de que isso é um fato. Bom, falo um pouco rapidamente sobre mim, porque eu acho que é importante que vocês conheçam, saibam quem é que está aqui, na verdade, o meu nome é Cádio, vocês já viram lá, eu sou um dos lutadores desse laboratório chamado Miriam Utilab, que é um laboratório que fica no centro de São Paulo, e o Miriam é de que nasceu com a proposta de ser um lugar de colocar as ideias em Cádio. A gente foi estudado por mim, o Pedro Guilherme, que é o meu sócio, meu amigo, e a gente, desde a fundação, investiga coisas, coisas que são, na maioria das vezes, de tecnologia, que a gente gosta, mas outros setores também, dentre elas, a impressão 3D, modelagem e os drones, que no meu caso, nascem dentro de uma vontade minha, desde criança, de fazer uma coisa voada, nunca investiguei o modelismo, não fiz nada desse tipo. Depois, agora em 2014, 2015, quando eu abri o meu mirante, eu falei, bom, agora é a hora de aprender sobre esse negócio. E aí, eu fui me envolvendo cada vez mais, e hoje eu estou mergulhado no meu pescoço, com essa história de drones. Para eu dar uma oportunidade, eu queria fazer umas perguntas na rua, só para entender, se vocês podem levantar o braço, para saber um pouquinho de vocês, mas também direcionar um pouco o meu conteúdo, né? Tem gente que, às vezes, eu falo da STR, e todo mundo tem drone, ele é de um audiovisual, faz captação, etc. Bom, vamos pegar um lado. Tem gente que nunca mexeu com o drone, né? A primeira pergunta, eu queria saber daqui, quem já pilotou um drone? Um, três, dois, três, quatro. Tá, eu invito a gente. Legal. Quem daqui, quem pilotou, provavelmente tem um drone consigo. Não tem? Doutor da União? Não? Alguém tem drone aqui? Você tem um? Qual drone você tem? Quem tem, por aí? Não sabe o nome? Um pequeno, um grande? Um pequeno, um pequeno. Legal. Eu faço essas perguntas, para entender um pouco como que está o mercado, também. E é legal, tem muita gente, cada vez mais, essa resposta, por lá, eu tenho um drone, já? Antes eu perguntava, quem já viu um drone? Hoje eu falei, pergunto mais, porque todo mundo já viu um drone, né? Faço, às vezes, essa pergunta de brincadeira. Mas todo mundo já viu. Quem não viu, se por um acaso não viu, eu vou mostrar um aqui. Tem um aqui, do meu lado, tipo, nele. Uma mosquinha aqui, se não der certo, eu ponho ele para falar daqui a pouco, para vocês verem. Legal. Eu falei que o título da palestra era, como os drones estão revolucionando o mundo. Eu acho que, para falar sobre isso, a gente tem que contar um pouco de história. Mas aí, rápido. A gente tem que prever o futuro e ver que ele tem que ver um pouco passado, né? O drone tem esse termo, esse é o drone, né? Em inglês, e por conta do barulho que ele faz. Então, vocês vão escutar daqui a pouco, vou ligar um aqui, e ele faz aquele ssssss, aquele sonido, né? E é daí que tem o nome. Mas a origem da tecnologia em si, é uma origem militar. Há relatos aí de ser essa bomba alemã, que tem um ali, que dá uma linha, a foto. Ela é a primeira arma. A primeira artefato que se deu o nome de drone no passado, distante. Como muitas tecnologias, elas nascem primeiro no mundo militar, né? Depois caem no posto civil. Muitas vezes porque é baraté, que é o caso dos drones. A tecnologia foi ficando cada vez mais acessível, mais abundante. Sensores, vacas foram ficando cada vez mais rápidas, e baratas. O que permitiu que o drone caísse hoje, no gosto popular. Muita gente tá vendo o drone como uma ferramenta, seja de buquete, de diversão, seja de trabalho. Na maioria das vezes, de trabalho. Ah, uma coisa que eu tenho no slide, mas não falei, é essa sigla, HUNT, que no Brasil, é... Como eu não sei dizer aqui? No Brasil, o termo oficial do drone, na verdade, é HUNT, que vem de veicular e não tripulado. O drone, como eu escrevi ali em cima, ele é um termo popular. Então, lá quem chama o drone, por exemplo, todo o veículo que é autônomo, independente de qual, não. É até o pessoal da Europa que tem no Submarino, porque eles falam que é um drone, porque ele é autônomo. Já que eu indico aqui que, não, drone é todo outro, daí pra mais que vem, não tripulado. Ok, aí o que eu tô fazendo o juiz de valor tem que ser atrasado. É um termo popular. Hoje, se a gente fala, quando eu perguntei quem aí tem drone, vocês se referenciaram a autoternamente, que é esse multirotor, esse quadrival, na maioria das vezes, né? Que é conhecido como drone, na média. Mas, pra vocês saberem, na legislação da estrela, o termo é esse que vem do aéreo autoternado. Muito embora, no próprio site da NAC, você encontra o termo drone sempre usado também. Bom, gente, eu vou começar a tentar argumentar a proposta de que essa história de drone está revolucionando o mundo. E o meu primeiro argumento é esse comercial, né? Vocês estão vendo ali que tá escrito, é uma palavra, uma frase de muito impacto. E ela é real, quer dizer, é uma pesquisa, né? Da Price, que não é qualquer agente que fez essa pesquisa, e prevê que o mercado de drones deve alcançar, na hora que é de 127 bilhões de dólares em 2020. logo ali, né? É muito dinheiro. Se fosse um décimo, isso já seria muita coisa, né? Eu sempre lembrei da história de um professor meu, que falava assim, você tem ideia do quanto que é um bilhão? Não, ninguém tem a ideia de quanto que é um bilhão. Se você demorar um segundo pra contar cada número, suponha que você demore só um segundo pra contar. Não considera que quando você tiver 3 milhões, 425 mil, você vai demorar mais que um segundo. Mas se você compasse de 1 até 1 bilhão, não dá pra ter que você demoraria? 33 anos. Com 1 bilhão é muita coisa. E o mais estimativo é que esse mercado chega a 127 bilhões em 2020. E a líder desse mercado hoje se viu no mundo, é a chinesa PJI, DJI, enfim, chamei como vocês quiserem. Mas ela é dona do Phantom, do Mavic, do Mavic, do Spike, que tá aqui, e de outros grandes bilhões muito usados, que a maioria das pessoas que já viram conhecem por esses bilhões. Nesse gráfico, mostra onde vai estar dividido esse dinheiro. Muito no setor de infraestrutura, muito no segundo lugar ali a agricultura e vários outros também. Então, quem puder pegar uma fatia desses 127 bilhões aí, vai estar bem, né? Aí, fotinhos desses drones que eu falei, que são dessa chinesa, da região da I. O Phantom, o Mavic e o Spike. São drones muito bons. Outro argumento pra dizer por que eles estão revolucionando é um argumento de tecnologia. Só pra citar alguns exemplos de funções desses drones da PJI, pra quem não conhece, eles têm o que eu considero uma ótima autonomia de voo. A maioria deles, os mais altos, voam 25 minutos ou mais, que no céu, isso é bastante tempo, eles agiram aparecer. Mas imagina que tem um ônibus aí que voa mais de 50 quilômetros por hora. Imagina que tem um ônibus por hora e linha reta por 20 minutos. É bastante, né? Então, tem uma ótima autonomia. Claro que aí tem uma série de fatores que influenciam, mas eles também têm bastante alcance. No segundo lugar, né, tem uma tal de Active Track, que é uma função que esses drones têm, a maioria, de seguir as pessoas, de seguir o objeto, de seguir um alvo. Assim, na nossa mão. Você compra na loja e ele vem com essa característica. O que significa que você pega o drone, tira da caixa, levanta a mão com ele, toma alguns cuidados, você é importante sem falar. A ponta da câmera na tela, um lugar, pode ser você mesmo, pra ele te acompanhar. E você sai andando e ele te segue. Pode ser você, pode ser um carro. Isso é muito poder computacional embarcado num aparelho de uso civil. Então, isso abre muitas possibilidades. Outras coisas, o volume, que é exatamente as pontas que eu falei, eu toquei as bolas ali, baterias inteligentes, enfim, a bateria é uma grande questão dos drones, mas no caso da... Se você tiver controle de corrida, por exemplo, e não tem essas baterias inteligentes, você tem que ter uma preocupação muito grande com a bateria. Porque é uma bateria com o nível de litio, né? O tal do livro. E se você não carrega ela no determinado tempo, ela verifica. Se você fecha muito com essa bateria, ela vira uma bolva. Se você, enfim, não souber fazer a administração dessa tecnologia, ela é um problema. E a mesantaria, ela coloca a tecnologia na bateria, de modo que assim, se você for ficar um tempo sem usar, ela vai descarreglar os poucos. Você não tem a preocupação de ter que descarregar pra armazenar, entre outras coisas. Enfim, eu poderia listar aqui e falar de cada uma delas, mas eu acho que o Ricardo já tá dado. É muita tecnologia embarcada em drones que já estão aí. À venda. Já são uma realidade. Ao longo do meu caminho aqui, eu vou falar pra vocês, a gente vai indo no passado, presente, estamos no presente, e a gente vai chegando no futuro, que é onde eu espero que essa tecnologia vai chegar. Pra não ficar falando só da DJI, dessa chinesa, que é a renda de mercado, tem uma outra, uma francesa, que tá aí na tela. Alguns chamam de Bermit, outros falam de uma roda, que é francesa. mas ela é uma outra empresa que fabrica drones. São drones mais múltiplos, drones interessantes, na maioria pra ficar pra brincar, pra se divertir, mas também ela atua em outros segmentos que não são muito populares. Aí na tela tem uma série deles, e lá, pra quem acompanhou, quem passou na nossa areia de drones lá fora, a gente tá usando um drone dessa empresa, chamado AR-Drone, que numa primeira instância parece um drone de brinquedo, o fato ele pode ser, a gente tá brincando com ele lá, mas ele é um drone muito legal, principalmente quem estiver aqui, que gosta de programar, que se envolve com computação, com algoritmos, ele é um drone bastante legal pra isso. Eu vou falar dele já já. Legal. Outro ponto interessante pra comentar, meu terceiro argumento pra falar dessa revolução, é de ser sobre aplicações. Onde os drones estão sendo utilizados hoje? Muita gente vê o drone e fala, bom, eu sei que muitas pessoas usam drone pra fotografar, ou agricultura, talvez, mas tem uma série de casos que a gente não imagina que já são em uso pro drone. Tem um site legal, chamado Dr. Drone, da lei do cantinho, desde a opção, mas está na lei do cantinho. É um site que eu gosto, que ele tem mais, o Drone, ele lista aí, mais de 40 casos, de uso, do drone. E tem os mais diversos, desde esses que eu falei, pra imagem, mas também tem drones sendo usados também em publicidade, quando você acompanha, drones da agricultura, e, enfim, uma série de coisas. eu gosto muito do drone nas artes. A gente viu agora, em setembro, na Rock in Rio, não sei se vocês viram, se estiveram lá, ou viram na TV, que tivemos um show de drones, um enxame de drones básicos, muito bonito, com o uso, substituindo, porque tem uma coisa que não pode ser difícil, eu acho que é fantástico. eu tenho um outro vídeo aí, que, se souber, tem pra mostrar pra vocês, que é um outro projeto, também de, enxame de drones, que foi a Intel que fez, chama Drone 100. Se eu não mostrar, vocês procuram em YouTube depois, Drone 100, que é bem legal. Pra não ficar falando de casos de software do Brasil, eu gosto muito de citar essa situação aqui, que está no Brasil, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, os bombeiros estão utilizando o drone pra carregar uma boia, pra quem estiver passando por uma situação de emergência na praia. Então, a pessoa está se afogando, esse drone aqui, construído por brasileiros, leva uma boia, e despeja a boia ali, pra pessoa. Vai muito mais rápido do que um bombeiro, nadar até o cidadão. Conversando com o pessoal do bombeiro, eles falam que não, não é uma tecnologia de substituir a outra. O bombeiro continua indo, mas é uma chance a mais. Pra quem quiser, a gente vai se afogando e pelo que tem uma possibilidade a mais, se conseguir segurar a boia. Não conseguir aí ficar mais forte. Mas é uma tecnologia legal. E um uso não trivial. é uma coisa legal, né? Nós, no Rio Grande, em São Paulo, utilizamos o drone pra procurar o foco de um mosquito que está dentro. Durante aquele período, não sei se vocês precisavam ganhar, não sei se aqui os iguais teve também, mas a gente teve uma onda de TVB de bem forte lá no sul, e aí a gente teve problemas com... não sabia onde estavam esses focos do mosquito. E aí a gente fez uma parceria com a prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Saúde, e os outros olham pra procurar o mosquito. Porque a gente conseguia chegar em lugares que os agentes de saúde não conseguiam. Casas da babana, terrenos, caixa d'água, enfim, nessas fotos aqui vocês veem alguns exemplos. veem ali, caixa d'água aberta, desmanche, com muitos sintetos dos carros avançados, aí emboçava água, piscina, casa abandonada. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de casas com piscina abandonada. E todas eram fotos do mosquito. Impressionante. Então tá aí pra citar mais um exemplo do uso do drone atualmente. já tá no uso. Nas artes, como eu comentei, e eu acho muito bonito, o pessoal do circuito solar está usando o drone pra fazer um espetáculo específico lá. Cada luminária dessa é um drone. Isso fica muito bonito, mas exige um trabalho de pesquisa muito grande. A mesma equipe que fez esse espetáculo aqui é a equipe que trouxe os drones pra Rock in Rio. O pessoal da aula é muito legal. tá aí pra quem viu fazer DCI mesmo. Tá. Outra possibilidade. Aí uma outra questão pra falar de revolução, mas que tá ligada ao esporte. Que são as tais corríveis do drone. Drone Racing. Tá virando cada vez mais popular. Nós mesmos, junto com a Campus Party, agora em Salvador a gente tem essa maior corrida do Brasil, uma das maiores do mundo já feitas. Maiores em quantidade de pilotos, maiores em quantidade de tamanho em pista e a gente tem pilotos no Brasil muito bons. O que é isso? São os drones de corrida sendo utilizados pra competição. Aí tem toda uma característica especial. Esses drones eles atingem até 150 km por hora pra vocês terem uma ideia. Sim, 150 km por hora. É impressionante. E todo o drone de corrida, pelo menos de todas as competências que a gente já promoveu, eles são construídos pelo próprio piloto. Então não vai nenhuma tecnologia inacessível. Você tem que, sei lá, como a Fórmula 1, por exemplo, né, que são grandes equipes com bastante investimento. que no caso do piloto de corrida a experiência é muito similar, bastante cuidado com um músico similar ainda, em termos de velocidade, tecnologia, mas é uma tecnologia que está lá acessível. Os pilotos constroem seu próprio drone. E aí na tela tem um site chamado ABC Drone, que é uma linha que a gente criou pra tentar regulamentar esse esporte aqui no Brasil. A Associação Brasileira de Competições de Drone. Quem quiser se envolver um pouco mais com isso, saber como que eu vi o piloto, como é que está o rango dos pilotos no Brasil, quando vão ser as próximas competições, pode entrar lá. Um detalhe, em Dubai, em 2015, o prêmio e o dinheiro que foi distribuído em uma corrida foi de um milhão de dólares dos vencedores. E não tem limite de idade, não tem limite de nada. Uma das maiores campeãs atuais do mundo é o Matai Lama. de 11 anos. A gente tem piloto brasileiro bom também. Então, assim, não tem idade qualquer um. Pode começar. Na primeira competição que a gente fez na Cairbus, em São Paulo, a gente tinha um senhor de quase 70, competido junto com um menino de 15. Então, é bem um esporte bem democrático. E dá tempo de entrar ainda quando a gente estiver pensando em ser piloto, sobretudo as mulheres, porque ainda é um é uma tecnologia que está nascendo, o esporte que está começando e já está começando com essa hegemonia desse clube do body game. Então, vamos quebrar isso. Em São Paulo, a gente chamou uma mexicana para reverter das mulheres porque não tinha nenhum piloto para competir no meio de 32 pilotos. Bem legal. Bom, eu acho importante falar desse tema, deixa eu chutar meu celular aqui para dar uma melhor, porque, apesar de ele ser um pouco chato, dá até um pouco de sono, vocês podem mostrejar, é muito problema, mas é importante falar. Falar dos drones é fundamental falar da legislação, porque muita gente acha que não tem lei ainda no Brasil para isso. E tem. Em maio, agora, a NAC lançou uma nova regulamentação que diz sobre o uso dos drones. Tem um susto, uma dupla, que eu não vou falar altamente dos sustos em um meu diário, mas é importante que vocês saibam que para voar drone no Brasil é importante seguir algumas regras. E essas regras dizem respeito a qual era como ela tem que ser cadastrada, onde ela pode voar, por quanto a distância do público. E tem uma série de questões que envolvem o uso de drone no Brasil, principalmente se você faz uso comercial, galera, bala pessoal, prestando serviço com drone, é importante saber que existirem assim no Brasil. Porém, nada muito complicado, são coisas simples que funcionam, importantes. Tá bom? Bom, então falei um pouco da história, falei dos custos, falei do mercado, do negócio, tudo isso tem que dar para comentar para vocês que estamos vivendo uma revolução. Temos leio no Brasil para isso, que fomentou bastante o mercado. Agora, o que será que está por vir? Já indo do meio para o fim do meu tempo aqui com vocês. Se essa é a realidade, o que vocês imaginam que vem pela frente? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos do que eu acho. Primeiro, a questão do transporte de caras. Já existem algumas experiências sempre feitas em vários lugares, até que no Brasil já fizeram alguns testes. A tecnologia para isso está pronta, eu asseguro para vocês, está pronta. O que falta é processo. É difícil definir um processo de manipulação, uma dinâmica que garanta que isso entre com a operação de forma sistematizada. Mas é só questão de tempo também. Em alguns lugares, como por exemplo essas regiões da África, esse processo já está definido, pelo menos para uma finalidade específica, que é o transporte de medicamentos e sangue entre hospitais. Uma realidade. É um drone entre dois hospitais que, se um hospital está precisando de um tipo de sangue que o outro tem, o drone encarrega essa bolsinha e leva para o hospital vizinho. Numa região em que é muito difícil o acesso, porque as escadas são assim não. Às vezes é até perto, mas para você ir em uma ambulância vai demorar muito para chegar. Às vezes nem consegue. Outro uso muito legal é um pessoal daqueles tipo médicos em fronteiras que chegam num lugar de que o seu teste montam como uma base de atendimento como um laboratório etc. E aí uma equipe entra na selva e vai atender uma comunidade afastada. Aí eles estão na comunidade e precisam saber se a pessoa está infectada com algum tipo de doença. Coleta o sangue mas não tem estrutura no local para poder fazer análise. Vem o drone, carrega o sangue, leva para a base, analisa, pega o resultado e devolve para o médico. É incrível, né? Então eu afirmo para vocês que os drones vêm para fazer entre a toda, entre diversas outras possibilidades, essa revolução no transporte. Eu acho que o drone vai substituir o motorbore. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu acredito sim. Principalmente para pequenas mecanorias e tal. aqui tem um nome escrito Matternet que é uma dessas empresas que está fazendo isso. Se vocês querem procurar na internet, a fundadora é uma mulher chamada Paula Santana. Elas têm em São Paulo esses dias. Outra coisa é falar do futuro, é falar do poder computacional. A gente tem visto que os computadores são cada vez menores, cada vez mais rápidos, cada vez mais baratos. e isso é refletido no drone também. Esse cara da foto, chamado Rafael do Andréa, ele faz uma série de estudos de algoritmos para drones. No YouTube tem vários vídeos dele, muito legais, em que ele coloca o drone para fazer uma série de coisas. Entre elas, sozinho, carregar aquele lastão ali, por exemplo, equilibrar, como se fosse um taco de sinto. Ele carrega. Ou um drone jogando ping-pong com o outro. Também ele faz. Mas aí, eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto. O Rafael, quando ele faz isso, ele entola esses drones de forma autônoma, ele faz isso num ambiente que tem uma série de câmeras e uma série de sensores. Para ver, ele tem um mapa daquela sala em três dimensões e ele transfere isso para um computador, um servidor central, que faz a computação de todos aqueles dados e manda os dados para o drone e auxilia o drone naquele processamento. Então, é um drone voo sozinho, de ponto de vista de não ter um piloto, mas ele tem um controlador central. Fica com isso na cabeça. porque isso é uma diferença mais curte do que eu acredito que pode mudar a história e que a gente está completamente envolvendo. Outro ponto que vem por aí são drones que é talvez menores. Alguém já assistiu aquele episódio do Black Mirror em que mostra umas abelhas que são drones polinizando e tal, todo mundo. Já tem os memes na internet e diz, ah, isso é tão Black Mirror. Exato. Mas é uma possibilidade. Já tem uns protótipos de drones pequenininhos que podem fazer uma série de coisas. Ainda não é uma realidade total. Não posso dizer que estão muito na universidade ainda. Mas eu acho que é uma questão de tempo também. E no momento em que a gente tiver drones pequenininhos, talvez vocês estejam pensando aí, tá, mas o meu drone vai ser pequeno e ele vai fazer o quê? Vai carregar a cabeça ou não vai? Ele não vai aguentar, provavelmente. Vai polivizar a planta? Não sei. Talvez. Bom. Tem uma coisa que a gente está totalmente envolvido que é a história do enxame de drones. Alguém tem que já ouvir falar de computação natural? Galera da computação. A computação natural é um ramo da computação, da ciência da computação que se inspira na biologia para realizar, resolver problemas do mundo real e do mundo da computação. E, dentre essas inspirações, existem várias, como, por exemplo, algoritmo genético, que se inspira na teoria da evolução, redes neurais, vocês já 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 ouviram falar, redes neurais artificiais, que simulam um pouco o comportamento das redes neurais, cerebrais. e uma delas é chamada de tecnologia de enxame. A tecnologia de enxame é o quê? Você olhar para o comportamento coletivo de seres vivos e observar como é que esses seres se comportam, o que está por trás daquele trabalho, como é que eles fazem aquilo, e tentar replicar isso no computador. Vou dar um exemplo. vocês sabiam que quando a gente vai no Google do Maps e pede um caminho, ah, eu quero sair da cidade aqui de Pato Branco e ir para Chapecó e ele entraça uma rota, vocês sabiam que aquilo foi inspirado no modo como as formigas fazem para encontrar alimento? Algumas pessoas perguntam assim, pois é, como é que as formigas fazem quando elas saem da colônia e vão buscar alimento? Como é que elas fazem para achar aquele torrão de açúcar da nossa casa se a gente for escondido e elas encontram? Eu acredito para vocês que não existe ninguém mandando ali nas provigas. Não existe um controle central. Não tem uma raça. Apesar da rainha existir, a figura da rainha, ela bota ovo, mas ela não está falando olha por mim, galera. Não. Todo mundo age de forma individual, autônoma, mas um comportamento coletivo emerge naturalmente daquele que chama. E é nisso que eu aposto, minha grande aposta, é nos drones agindo como abelhas, como pássaros, sozinhos, sem um controle central. Porque aí a gente pode quebrar a ideia do Rafael que eu mostrei agora há pouco, de ter uma sala toda monitorada pelo controlador central. Aí eu posso ter, por exemplo, drones voando sozinhos por conta própria, mas que num coletivo eles consigam realizar uma série de tarefas. Eu posso ter uns pequenininhos que eu falei que talvez não tivessem muita utilidade. Um pequenininho pode não ter utilidade, mas imagina 50 milhões de drones pequenininhos atuando juntos. Eles podem eventualmente me levantar se eles trabalharem coletivamente. Não que eu esteja assim tão pesado. Mas, é uma coisa que pode acontecer, porque o coletivo é muito mais forte. E um desses algoritmos para quem quiser se aprofundar é chamado de algoritmo de Boyd, que emula o comportamento coletivo da revolada de pássaros com três regras muito básicas. Coesão, separação e alinhamento. Então, quem for da computação e quiser simular isso, faz agentes individuais seguirem essas três regras, que é, esteja próximo, o mais próximo possível do agente do ato, mas não o ato, evite a colisão, e mantenha a mesma direção pelos dados da média. e aí você tem no computador uma emulação do comportamento da revolada de pássaros, que acreditem, não tem nenhum nível. Eu falei do R-Drone e eu queria fazer, já estou acabando aqui, eu queria fazer um comentário sobre esse drone que está lá, tá gente? Esse é o drone que a gente está usando em parceria com a Kenzie em São Paulo para fazer o enxame de drones. A gente está programando esses drones que em princípio são drones de brinquedo, mas eles aceitam inscritos. E a gente está programando esses drones para eles agirem como pássaros, seguindo aquelas três regras. E a gente está começando a ver esse comportamento coletivo e mesmo aqui no Brasil e quem sabe isso não vai para frente. Deixa eu ver o que eu tinha mais. Antes de haver perguntas, eu acho que uma coisa legal de se fazer quando a gente vai falar de drones é mostrar um drone para o ano. E para resumir essa história da revolução que eu falei para vocês, eu trouxe aqui um drone que é um Spark daquela chinesa líder de mercado, DJI, que faz uma série dessas coisas de poder computacional que eu falei para vocês. Eu vou experimentar ligar esse drone aqui para vocês verem voando, mas deixa eu me assegurar de uma coisa só para efeitos de tolerância a falha. Deixa eu deixar o controle dele aqui. No caso, eu acredito quanto tempo até? Dez? Quinze. Nada a tempo. Bom, o Spark é um dos drones mais novos da DJI. para ele. Ele é pequenininho assim, bem bonitinho, né? Bem legal. O Spark, ele... sobretudo, além de ser pequeno, ele ser bonitinho, ele é muito legal porque ele tem visão computacional. Então, eu vou tentar ligar o Spark aqui, espinda, certo? Tem um ventilatório aqui, eu, agora, mas, vou fingir. eu vou ligar ele, ele vai me reconhecer e eu vou tentar controlá-lo sem o controle remoto que está escondido ali na mesa. Tá? E aí, eu espero mostrar para vocês, ao convivial essa revolução toda que está acontecendo. Bom, esse é sempre um momento meio intenso porque tecnologia, apesar de ser uma criatura criada, elas nem sempre a gente dormindo totalmente. Bom, eu liguei, ele está inicializando aqui e aí, eu vou olhar para ele, vou receber e reconhece. Deixa eu tirar o microfone da frente. Reconheceu. Quando ele me reconhece, ele liga sozinho. e aí, ele está esperando comandos que podem ser de controle remoto, mas no caso específico do Spark, ele aceita controle por gestos. Eu vou mostrar a minha mão para ele e vai obedecer aos movimentos da minha mão. eu posso virar, posso descer, posso vir um pouco mais para cá. Eu poderia até falar para ele tirar uma célula, mas eu acho que é ousadinho demais. E aí, se eu quiser pousar, eu saio da frente dele, coloco a minha mão e ele pôr na minha mão. Essa é a porção que eu estou falando. Eu espero que agora vocês estejam convencidos e ficar junto. Meu tempo, a gente tem uns dez minutos para perguntas. Quem quiser, pode mandar a mão e se eu souber responder, vai ser um prazer. Alguém perguntar alguma coisa? Sim. Não só perda. Qualquer curiosidade. Não? Ele sabe se eu vou soltear um controle ou soltear dois ali na questão. abenço. Bom, né, gente? Dica. Ele está me perguntando que tipo de linguagem de programação que este drone utiliza. E aí, este drone aqui, especialmente, falando, ele é de código fechado, né? Ele é programado lá, na China, e você não tem muito acesso a alterações nele e programação, a não ser por sistemas que a própria TJM libera para algum mínimo de recursos. Mas, se pegar aquele drone que eu mostrei que a gente está programando, talvez seja essa sua pergunta, o R-drone, a gente comanda ele com o Node.js e o Node.js, scripts. Ele tem um livro que se embarcar, então eu faço uma Node.js de um script em Node, e ele executa para mim. E a própria Parrot libera uma série de APIs para você falar com ele, fazer o... levantar olo, pousar, andar para frente, para trás, piscar a luz, é bem legal. E tem lá uma série de coisas na internet, posso te dar para fazer o que é isso. O que mais? Perguntas? Não? Bom, gente, então muito obrigado, está aí o meu evento, se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tirar dúvidas, vou estar aqui até o final da evento, até quinta-feira, na Arena Lá, vocês fiquem, sintam-se convidados a experimentar os drones, a voar, a conversar com o resto da equipe, saber como monta, e etc. Obrigado pelo tempo de vocês, vocês tenham uma boa tarde. Obrigado.